Que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando vem iluminando meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim passando Numa estrada perdida, alvorada, alvorada, largo Que beleza, ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor Ok, então eu mudei minha câmera É a mesma câmera, mas é um ângulo diferente Eu espero que você goste, eu prefiro que você goste E aí